Fala galera, firme! Aqui graças a Deus está tudo na Santa Paz, novidade quente. Estaremos no Brasil presencialmente agora no início de março, dia 8, 9 e 10 de março em São Paulo. Quer participar das entrevistas? Olha só as posições que estaremos contratando. Estaremos contratando em primeiro lugar industrial mechanic, mecânicos industriais. Se você trabalha na linha de produção, ajudando a resolver, corrigir ou fazer preventiva na linha de produção, clica no link, nosso Linktree, solicite a sua entrevista presencial no Brasil. Segunda posição, se você é mecânico de equipamentos pesados, tratores, máquinas florestais, solicite também a sua entrevista. Operadores da linha de produção, se você é da linha de produção, trabalha no ambiente fabril, onde entra matéria bruta de um lado e sai produto acabado de outro, solicite a sua entrevista agora para São Paulo, dia 8, 9 e 10 de março. E a última posição, se você é motorista de carreta, experiência de no mínimo 2 anos com carteira é, e que essa experiência seja recente, por favor, clique e solicite a sua entrevista. Então essas quatro posições são as posições que a gente vai estar fazendo entrevista agora, dia 8, 9 e 10 de março em São Paulo. Então, todas as entrevistas vão ser sem a ajuda de intérprete, então você tem que conseguir se comunicar bem em inglês. Solicite agora a sua entrevista, se você não, se não é a sua posição, mas se você conhece alguém que tenha esses requisitos, mude a vida de alguém, compartilhe essa grande oportunidade. São Paulo, estamos chegando dia 8, 9 e 10 de agosto, solicite a sua entrevista agora. Um grande abraço, fique com Deus e até logo. Tchau, tchau.